Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Ah, ele e suas palestras. Tá bom, tchau! Star, vamos comemorar o aniversário de casamento dos meus pais, venha! Ah, não, eu não comprei nada pra eles. Não se preocupa com isso, meu presente pode ser de nós dois. Mas eu quero dar uma coisa que venha só de mim, porque eu acho que os seus pais são o máximo. O máximo? O máximo. Hum, hum, hum. Oh, olá, crianças! Feliz aniversário de casamento! Oh, olha! Uau, Marco! Mais pochetes! Eu sei, eu sei que vocês não curtem muito, mas essa aqui é bem mais legal que a do ano passado. Ela tem tudo o que precisam, tipo um apito pra cachorro, pílulas de estamina pra enjoo e um cobertor espacial de ursinho! Obrigado! Você sabe o quanto amamos viajar e conhecer os lugares? Ah, querido, você pensou tanto nesse presente. Presentes são um jeito incrível de mostrar que você gosta de verdade de uma pessoa. Eu nunca pensei que fosse possível te amar mais do que eu amo agora. E eu tô dando pra vocês uma viagem pra Mewnee! Nós vamos pra Mewnee! Então vamos poder usar nossas pochetes novas. Vamos agora, né? Nesse minuto! Eu quero ir agora! Podemos ir agora! Bem-vindos a Mewnee! Foi aqui que você cresceu, Star? Não! Foi lá no alto! Mais alto! Mais alto! Leva a gente até lá! Ah, vocês não vão querer ver essas coisas bregas de turista. O que vocês querem é a verdadeira experiência Mewnee! O que vocês querem?